Liguem suas máquinas e vamos acelerar! Moto Paulo Afonso 2017, de 21 a 23 de abril. Exposições e grandes atrações musicais. Hit, Kiko Zambianchi, Kid Finil, Joãozinho, Almir e muito mais! De 21 a 23 de abril em Paulo Afonso, no Centro de Cultura Linde Nova Cabral. Moto Paulo Afonso 2017. Tchau!